Oi, tudo bem por aí? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Se você ainda não me conhece, meu nome é Keila e o vídeo de hoje é muito mais que especial. Estou voltando para o Brasil depois de três anos e meio morando nos Estados Unidos. Estou saindo de Denver hoje e chego no Brasil em dois dias, porque eu tenho conexão em Miami e depois conexão em São Paulo, para daí assim chegar no meu estado, que é em Santa Catarina. Eu vou mostrar tudo para vocês, espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal para acompanhar tudo sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Se você ainda não sabe, eu me mudei para Denver faz muito pouco tempo e assim que eu voltar do Brasil, eu vou começar a compartilhar um pouco mais sobre a vida aqui em Denver gelada, porque estou com jaqueta me preparando para sair agora para ir para o aeroporto. Essa jaqueta vai ficar no carro, porque Miami ainda está quente e Brasil nem se fala. Então não vai ter jaqueta, mas por enquanto, no caminho daqui até o carro e do carro, até eu chegar no aeroporto e tirar as malas do carro, eu vou estar de jaqueta. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e bora lá acompanhar essa aventura que eu estou muito emocionada de conseguir fazer. Deixa o like! Olha só como está aqui fora agora. Olha só como está aqui fora agora. Olha o bastão aqui. Prontinho, já vou até regar aqui. Isso, bora galera. A pior parque é tirar o calçado. Porque o piso está muito gelado. Coloquei esse aqui para volta. Acabei de passar na segurança, está certo. Terei um monte de coisa para colocar em caixa, né? A gente está aqui procurando o portão do chequinho para a minha companhia do Brasil. Lá está. Mesmo sabendo que eu não vou fazer o chequinho agora, só para ver por que eu não consigo fazer o chequinho, né? Aí eu vou ver o que eu vou fazer do resto do dia, até o horário do voo. E eu não conseguia fazer o chequinho online porque a companhia aérea só libera o chequinho online 3 horas antes do voo. E aí para mim ainda faltavam umas 10 horas mais ou menos. Então eu sentei um pouco para esperar, mas resolvi bater perna pelo aeroporto e olhar alguns produtos enquanto eu esperava. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu não vejo a hora de chegar no Brasil. Olha essa salada. Eu vou comer isso aqui. A minha janta no aeroporto, café preto. E esse aqui que era para ser prensado quente, mas o queijo nem derreteu. 16 dólares. Essa brincadeira. Aqui eu já passei pelo check-in, pela segurança do aeroporto. Faltam 3 horas para o meu embarque, então eu vou esperar por aqui mesmo. E daqui um pouquinho a gente está saindo para o Brasil. Mico fofo da noite. A aeromoça estava perguntando para todo mundo o número do assento para indicar o corredor correto para cada um. E na hora de eu responder, eu me emocionei, comecei a chorar e não consegui responder para ela. O piloto ou o copiloto teve que me dar água, por isso que eu estava com aquele copinho na mão. Até o me acalma. Enfim, a Latam disponibiliza alguns programas, filmes para você assistir durante o voo. Também essa cobertinha, o travesseiro e o fone de ouvido. Isso aconteceu quando eu vim para os Estados Unidos também. E agora que eu estou voltando, eles fizeram a mesma coisa. Além disso, eles oferecem o jantar e o café da manhã, por ser uma viagem bem prolongada. Para tomar, eu pedi água e um vinhozinho, porque noite especial merece, né? Junto com o jantar que está dentro da marmitinha, veio essa bolacha e o cream cheese, porque dentro da marmitinha tem um pãozinho que você vai mergulhar ali e a bolacha também. Aí, como não tinha ninguém no meio, tanto eu quanto a moça do outro lado, a gente apoia nossas coisas ali no meio. E dentro da marmitinha veio carne, batata, tomate e um pãozinho. E eu achei uma graça que eu estava em direção de madeira. E é isso. Minha janta de hoje. Confesso que eu tenho medo de banheiro de avião, mas eu precisei muito ir porque a viagem era muito longa. E eu resolvi mostrar rapidinho como que é tudo tão pequeno e apertadinho e o barulho também. Gente, 12h59, café da manhã. Eu tive que ir de água porque eu não quero acordar ainda. E eu pego aqui, resulto e queijo. Uma fatia de bolo que vem de cima do meu ali. Barrinho de cereal. E talher. E aí E aí E aí Esteris Eu fiquei algumas horas esperando a minha última conexão para o estado de Santa Catarina, no aeroporto de Guarulhos. Eu esqueci de gravar. Tive os meus primeiros sustos com preço, tanto no Starbucks quanto na prateleira dos negócios, mas a galera me acalmou falando que calma, no aeroporto é tudo muito mais caro que o normal. Mas eu comprei chinelo havaianos, eu tive o meu primeiro perrengue de viagem, no qual o meu carregador não encaixava em nada e o meu celular estava acabando a bateria. Tinha algumas entradas USB, mas não estavam funcionando. E aí eu parti para a minha próxima conexão rumo a navegantes em Santa Catarina. Ao contrário dos dois primeiros voos, esse foi bem rapidinho. Cuchilei por 50 minutos quando vi que estávamos aqui em Itagiaí. E olha só que coincidência, passamos pelo complexo de apartamentos que eu morei enquanto eu estava na faculdade, no meu último ano no Brasil, que são esses quatro prédios, em vermelho e branco. Depois de sobrevoarmos um pouco por Itagiaí, Balneário Camboriú, finalmente pousamos em navegantes, peguei as minhas malas, fui até a Localiza, que é bem pertinho, mas mesmo assim os maravilhosos, que não é uma publi, mas me contratem a Localiza. E eles tinham uma van esperando para os clientes, mesmo sendo pertinho, então ajudou muito, porque tinha muitas malas. Peguei um carro e aí você me pergunta, tá aqui, depois de dois dias de viagem você foi descansar, né? Não. Eu dei uma passadinha pela praia para matar a saudade, fiz o caminho da praia, que é o único caminho no caso, mas lindo, maravilhoso. Dei oi para minha mãe e alguns familiares que estavam ali, peguei o carro e parti para Jaraguá do Sul, uma hora dirigindo para matar a saudade da minha irmã e um amigo. Foi muito legal, muito divertido. A gente foi até jogar ping-pong, sim, eu saí aqui de casa que tem um ping-pong para jogar ping-pong lá, foi maravilhoso, a gente aproveitou bastante. Se juntas, risonha, né? E é isso aqui que dá. Depois de ter aproveitado o sábado com a minha irmã, eu aproveitei o domingo com ela e uma tia, essa é a vista da casa dela, e, cara, eu matei saudade desse cafezinho da tarde maravilhoso, e, no caminho de volta, eu passei no mercado para me abastecer e ficar pronta para essa viagem, que ainda tem muita coisa para acontecer. Você está fazendo vídeo? De volta a Penha, que é a cidade que eu originalmente vim para ficar, porque a minha avó mora aqui, alguns tios e minha mãe, além do que eu amo essa região, é muito gostosa para ficar. A cidade de Penha é a cidade do Parque Beto Carreiro, eu acabei não indo dessa vez, queria muito ter ido, mas acabou não dando tempo, mas da próxima vez, quem sabe, né? Já que está tão pertinho aqui. A minha avó estava no Paraná, então eu precisei esperar uma semaninha até ela chegar com mais algumas pessoas que a gente ia se encontrar, mas, enquanto isso, eu aproveitei bastante a cidade e alguns primos que moram por aqui. Muito bem! Arrasou! E assim começa a minha primeira segunda-feira, passeando aqui pelo Brasil. Ai, meu Deus, gente, que emoção estar aqui, eu estava com tanta saudade. Eu vim para Itajaí, que é uma cidade, há uns 15, 20 minutos de onde a minha família mora, porque é onde eu morei, no tempo que eu estava fazendo faculdade, no tempo que eu morei aqui. Eu amo essa cidade, eu agendei todos os meus médicos, eu fiz, como a boa brasileira que sou, eu fui para o Brasil, eu aproveitei todo o atendimento de saúde, né? Então eu fui em médico geral, em ginecologista e em dentista também. Por mais que fossem serviços particulares, para mim, valeu muito a pena e eu também aproveitei para matar um pouco da saudade da cidade. Dei um pulinho na universidade onde fiz a minha faculdade e também, durante a semana, eu encaixei esses agendamentos com aproveitar a cidade, ir para a praia com a minha família. Ter alugado o carro fez toda a diferença para que eu pudesse aproveitar o máximo do tempo entre essa correria de médico, dentista e também aproveitar bastante a cidade e as pessoas que eu vim visitar. Então eu super recomendo que alugue um carro e não precise ficar dependendo de parente emprestar carro, de parente te levar nisso e aquilo, ou transporte público, porque isso acaba tomando muito do tempo. Eu fiquei só 24 dias, então eu queria aproveitar cada segundo que eu pudesse. Para aproveitar minha primeira sexta-feira por aqui, eu marquei com os meus amigos o tempo de faculdade e nos encontrarmos em Balneário Camboriú para uma coisa bem tranquila entre nós. Mas como eu não queria incomodar ninguém, pedindo para ficar na casa de ninguém, não queria me preocupar se eu podia beber ou não, eu peguei um hotel e vou mostrar para vocês. Eu já fiz baguncinho com minhas coisas porque eu já tomei banho, mas vou aproveitar para mostrar o quarto aqui. Aqui tem uma diferença, que não tem a banheira, mas o chuveiro, meu filho, o chuveiro é muito melhor que esse último dos americanos. Aí aqui tudo muito normal. Nossa, tá sujo esse aqui, tem que tirar. Ah, eu sujei com o meu calçado. Aí aqui, normalzite também, vou dar um zoom, vou aumentar o zoom aqui. Aí aqui é a porta de acesso. Aqui é onde tu passa a roupa, aqui é o trabalho de passar a roupa, aqui é o negócio para se pendurar, colocar a mala, blá blá blá. Aí aqui é tudo bem normal mesmo, como eu já mostrei várias vezes. A única diferença é que aqui se fica o bar, ele vem abastecidinho. Coisa que lá nos Estados Unidos de Roma não vem, né? E aí eu já peguei minha água aqui, o baúzinho, aqui é o lugar onde eu coloquei minha mala. Daqui é a primeira vista. A primeira vista aqui, para Itajaí. E para esse lado, o Balneário Cambriu, tudo bem na divisa entre as duas cidades. Aqui bem normal também, a TV, a cama, aqui um espelhinho e o luminário, tudo bem normal, blá blá. Aí aqui desse lado, você já é para o Balneário. Depois desse arquinho ali, que de manhã eu mostro melhor, é o Balneário Cambriu e lá tu consegue ver um pedacinho dos arranha-céu. E aí aqui desse lado, a praia já é bem pertinho. E é isso, esse é o quarto que eu vou ficar aqui. A única noite que eu vou ficar em hotel, porque eu vou ver uns amigos no Balneário Cambriu. As outras noites eu vou ficar na casa de família mesmo, só porque não era muito perto. É isso. E aí 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 Finalizado o passeio por Balneário Camboriú, muito obrigada aos meus amigos Carlos, Fran, Paulo, namorado do Paulo, por ter proporcionado esse momento tão divertido, por terem me acolhido. Agora tá na hora de voltar pra Penha, o que não é longe, é uma cidade bem próxima, 30, 40 minutos no máximo, mas eu tô empolgada pra voltar porque a minha vó, minha tia e alguns primos estão vindo do Paraná pra passar um tempo comigo, então a gente vai ter as duas próximas semanas mais família por aqui. Essa minha primeira semana eu consegui aproveitar pra fazer bastante coisas relacionadas à saúde, matar a saudade da cidade, de algumas comidinhas, e as próximas elas vão ser mais dedicadas à família. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, espero te ver na segunda parte desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, se inscreve pra acompanhar tanto essa aventura aqui pelo Brasil, a minha volta pros Estados Unidos e a minha vida agora vivendo em Denver, se você não viu, eu me mudei de Atlanta pra Denver. Não esquece de deixar o like, te vejo no próximo vídeo, beijão! Transcrição e Legendas Pedro Negri